E fim desse cachorro vira lata, e fim desse cachorro vira lata Mas me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixorra aqui de quatro Devolando pra caralho, picando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixorra aqui de quatro Oi, 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 oi Fica amiga Fora? Muitas fotinhas Ficamos fotinhas que coisa mais linda como é que é o nome da marvi é uma coruja sundara chamada também de coruja de igreja coruja das torres ou armadura dourada que acorda da pé da pena dela né ou coruja de potter né muita gente chama de coruja de potter então na verdade a foto né amiga olha aqui acabou agora no meu estado cara quem vem com a luz não vai ficar aqui olha aqui fim de foto hoje vamos vamos positivo com comida é carinho então esse lance de vocês pegarem na mão e trocar carinho é uma coisa que ela é o que tá o treino aí hein nossa cara pesado viu tá doendo abdômen é foda né cara projetinho vai vai O que é isso aí? Quanto já foi? Nossa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Caramba E folha a tapioca A tapioca? É A tapioca não era minha Tá com um briga? Você tá, né, irmã? Não tem problema Ele Você quer, né? Eu já estou alimentada Mostra seu look, vem cá Faz a dancinha Eu já estou alimentada